Música Não tava na cara, sai... Não, 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 Maria, Maria, não, Maria Não tava na cara Nossa, ficou meio vermelho, deixa eu ver Nossa, Maria... Mano, eu só vi que a Maria, tipo, foi jogada da porta Isso é o que fazer, minha cara tá ardendo Música Ó, é o seguinte, vim falar da plataforma Binoma aqui pra vocês Hoje em dia tem muita gente falando de trader, negociações online, várias coisas assim, só que eu resolvi falar da Binoma porque é uma que eu conheço e eu sei que é bem segura Ela é muito boa e muito eficaz, tanto que eu já até falei dela aqui no canal uma vez Então vou ensinar pra vocês aqui tudo passo a passo como vai funcionar pra vocês fazerem as transações, tudo bonitinho E pra quem tem interesse, a Binoma te dá uma conta com 4 mil reais em uma conta demo, que é uma conta de treinamento pra você treinar, e aí é pra você ver quanto você vai lucrar e pra você criar suas próprias estratégias sem perder o dinheiro de verdade, então a conta demo é basicamente um dinheiro fake que tá lá pra você conseguir treinar, então eu aconselho muito começar pela conta demo, e ó, pra você analisar o gráfico vai ter dois botões é o botão verde e o vermelho, aí você coloca se vai pra cima ou se vai pra baixo no início do vídeo eu coloquei 800 reais e lucrei 1.120 reais, assim fácil o especialista vai explicar uma coisinha aqui rápida então vamos configurar a estratégia, primeiro vamos mudar o tempo em que as negociações estão acontecendo para 15 segundos, logo após nós vamos mudar as velas, selecionando as velas japonesas por último, mude para o indicador alligator, dessa forma, após aplicar você vai ver que surgem 3 linhas essas linhas vão nos ajudar na hora da negociação ó, acabei de entrar aqui na plataforma de negociações binomo, e agora eu vou escolher um valor aqui pra eu fazer um investimento ó, vou colocar o valor de 60 reais aqui pra eu negociar, tá bom? ó, achei que ia dar uma descida aqui e tá lá, moleque, ganhou acertamos de primeira aqui, ó esquece, pronto é parte binomo é maravilhosa, bro e outra coisa importante, lá tem várias formas pra você fazer seus depósitos, tá bom? tem depósito bancário, tem no Pix, que no Pix eu acho que é o mais fácil mas tá aparecendo aqui na tela todas as formas tem até Paypal, tem todas mas tem uma coisa, o depósito mínimo lá na binomo é de 40 reais tá bom? então é bom vocês saberem disso também mas eu tenho uma coisa muito boa pra vocês se vocês colocarem o meu cupom que tá aparecendo aqui na tela a gente dobra o valor que você colocar um exemplo, foi lá e colocou 40 reais na binomo vai virar 80 reais colocou 100 reais, vai virar 200 ó que maravilha então é sério, a binomo é muito boa vocês já sabem aí pelo que eu tô falando e mostrando aqui pra vocês mas atenção, existe risco de perda de capital então invista consciente ela é regulamentada financeira internacionalmente em mais de 130 países então ela tem a regulamentação aí em mais de 130 países pelo mundo vai pra binomo! a maluca da... quem é essa menina? a menina estranha a menina já faz uns dois minutos, tá louco quem que é essa? que eu não sei eu não sei a vizinha da maluca quem é a vizinha? sua filha da mãe eu falo de apertar... quem é? quem é? mano, quem é essa vizinha? mano, não dá quem é essa vizinha? mas que... eu também não sei quem é essa vizinha, Maria? é uma menina não, vamos chamar o João então chamo o João, vamos na faculdade nossa, mas eu acho que quebrou é isso, mano, tá o barulho bem inteiro acho que quebrou não, já faz uns dois minutos já faz uns dois minutos não, eu tava ali nossa senhora nossa, oi, tá entrando nossa, tira o interfone pra ver quer ver esse interfone? Maria não 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 tá, cadê o João, meu? ai, vou chegar ou não mano, na moral eu sou infeliz para de apertar essa merda não, tem que achar o João? quem é? para de apertar o interfone não dá pra escutar o que que foi? eu não por que você tá gritando? essa mulher já tá chata eu ainda não sei quem é nossa, você tá falando perda, minha mãe escuta aqui por que você tá gritando? ô, para aí de apertar na moral eu não sei nem quem é mas o que que você quer falar com ela? vai, João, tá bom vou chamar o João Maria, o que que você fez com essa menina? hã? o que você fez com essa menina? eu não sei, eu não fiz nada eu nem falei pra eles, não João ele sai nossa senhora ela falou assim, ó ela falou assim, eu só quero deixa fora do gancho será que ele não para? vamos na cozinha, vamos na cozinha ela falou assim, eu só quero eu só quero acho que o João não saiu, não eu só quero falar com o João não, com a Maria eu só quero falar com a Maria ela só respondia isso só isso, só isso cadê ela? é aqui, ó bem espinhada nossa, e essa câmera tá meio ruim Maria, tira, tira do gancho acho que para quando tira, não para? não, só deixa ele desponectado e deixa ela tocar lá infinito deixa aí mano, será que ela tá tocando ainda? eu não tô cadê o João, meu? mano, na moral, eu não sei Maria, Maria, primeiro explica aqui consegue mandar mensagem para ele? eu não sei eu não sei o que? ela tá batendo na porta agora ah, não Maria, o que você fez com essa menina, Maria? eu não fiz nada ela não fiz nada mandou uma cartinha para mim falando que me odiava e falou que era nossa vizinha é que eu não tava aqui nessa época então eu tô sem saber o que aqui tá acontecendo deixa fora deixa fora deixa fora aí, ó mano, eu não sei eu também, eu tava fora faz um bom tempo você não tava também? faz mal tempo que eu não sei ela só me enviou uma carta falando que me odiava e só isso pra onde que o João foi? não, eu não sei o carro dele, os dois tá bem o carro tá aqui tá, tá os dois? tem um aqui e outro aqui eu vou lá fora ah, não, Maria, espera o João segura não, Maria, Maria não, Maria a gente não sabe o que você tá fazendo, Maria não, não esperava, não esperava não, vamos procurar o João cadê, manda mensagem pro João cadê o seu celular? manda mensagem pra ele eu não sei, eu não sei eu vou lá aqui eu quero fazer olha, a Maria meu Deus do céu Maria, não, Maria não vai, Maria não vai, Maria a menina tá quase derrubando a porta mano, mas se o João tá aquele eu ouvi esse baque todo aí nosso carro tá aqui eu tô tentando entender deixa ela bater não, deixa ela falando sozinha eu não tô, meu celular se carregou tem que mandar mensagem pra ele pega, vamos pegar manda mensagem pra mim manda o áudio manda mensagem, manda um áudio alguma coisa eu acho que amassou a porta eu acho que ela tá chutando a porta você viu aquela batidona que ela deu? João, tem uma maluca aqui a vizinha de novo tá enchendo o saco tá batendo no portão cadê você? ela tá quase quebrou eu já fiz do seu quarto eu já fui em tudo eu não te achei eu não sei o que fazer vou deixar ela bater vou chamar vou chamar a polícia ela é de menor ah, então vai continuar enchendo o saco você vai, vou lá Maria vamos esperar, Maria se ela bater nossa senhora vai, Maria mas... mas tudo bem mas tudo bem vai adiantar alguma coisa se você quiser não vai olha, eu vou cair não, Maria olha, Maria não é pra ser prova mano, olha isso mano, para eu acho que não é bom abrir não o que foi? caramba Henrique fica do lado, Henrique não, obrigado gente que maluco meu não 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 Maria Maria não fechou mas ela te bateu, Maria vai pra dentro puxou mano eu vi pouco porque ela puxou a eu não vi nada eu tava atrás mano, cai ao toro na moral bateu mesmo cara eu não tô entendendo nada Ela te puxou, ela... Mano, eu não sei o que aconteceu Nossa, comei vermelho Deixa eu ver Nossa, mano Eu achei que ela tinha dado um empurrão nela Não, eu só vi o estralo Eu tava atrás da porta É isso O Jô não me responde também Liga pra ele agora Mano, eu só vi que a Maria foi jogada da porta Não sei o que fazer, minha cara tá ardendo